Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar você como ressuscitar seu som antigo que você não usa mais fita cassete, nem CD, nem disco de vinil você vai usar um bluetooth em qualquer som que tenha entrada RCA ou P2 então eu vou mostrar pra você como você vai colocar um bluetooth nesse som exatamente um bluetooth, esse aparelhinho aqui, isso aqui parece com um pendrive, custa bem barato você pode usar ele na entrada RCA ou então na entrada P2 pode ver que parece com um pendrive, mas é um bluetooth, ele só serve pra transmitir áudio ele não serve pra transmitir dados, fotos, documentos, vídeos, não ele só serve pra transmitir o áudio, tipo você instala ele no celular, conecta ele no celular e você transmite o que você estiver ouvindo no celular, pra qualquer som que tenha a entrada RCA ou P2 então se for um som antigo, que tem aquela entrada RCA, você usa o cabo Y se tiver a P2, você vai usar esse cabinho aqui, e eu vou mostrar como é o cabo Y bom, eu não sei se esse cabo tem outro nome, eu conheço esse cabo como cabo Y realmente ele parece com Y, ele tem uma ponta e duas pontas, duas RCA e uma P2 essa P2 você coloca no aparelho, você coloca P2 aqui no aparelhinho, aí você liga isso aqui no RCA na entrada RCA, só tem uma coisa, você tem que dar energia pra ele, senão ele não funciona se o seu som tiver lugar de encaixar pendrive, você encaixa ele, aí vai dar energia pra ele porque sem energia ele não funciona, ele não funciona só assim, só assim ele não funciona tem que dar energia, então você dá energia pra ele pela entrada USB se caso seu som não tiver entrada USB, você liga um carregador de celular por exemplo tipo esse aqui, você liga isso aqui e liga na tomada, então você tem energia pra ele aí isso aqui você vai ligar na entrada do som, vai conectar o celular no Bluetooth e o que estiver passando no celular de som, você vai ouvir no seu som ligado na entrada RCA, e no caso de CAP2 com o cabinho P2, com esse cabinho vou fazer um teste aqui, eu vou ligar numa caixa de som amplificado que eu tenho e que ela não tem Bluetooth, aqui a caixa que eu tenho é essa aqui, LL200 uma caixa muito boa, mas não tem Bluetooth, eu tenho aqui uma entrada auxiliar para RCA eu tenho uma tomada aqui atrás, onde eu vou ligar o carregador de celular eu vou conectar o Bluetooth no carregador e vou conectar aqui então eu dei energia pra ele, pode ver aqui que ele começou a piscar quer dizer que ele já está energizado já e olha só, vou ligar na auxiliar tá ligado na auxiliar e tá ligado aqui pode ver que ele está piscando lá agora o que que eu vou fazer, eu vou ligar ele no... vou conectar o Bluetooth no celular pra vocês verem a música tocando na caixa aqui pessoal, já liguei o Bluetooth e já apareceu aqui ó é esse IATM aqui ó IATM1, é esse aí vou conectar nele aí já está conectado agora qualquer coisa que eu tocar no celular já vai tocar na caixa então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho é isso aí, você vai ajudar muito o canal ajude a divulgar, compartilhe nas redes sociais marque seus amigos e é isso aí valeu, valeu